Fala rapaziada, Vagavos aqui, manos, e nesse vídeo comentando mais novidades aqui da temporada 2 que foi lançada hoje. E bom, pra começar esse vídeo eu quero falar então das 3 armas míticas, onde que você pode encontrar no mapa, né? Pra quem não tá ligado, tem 3 armas míticas disponíveis aí, tá? Olhem só, manos, a primeira arma mítica vocês encontram lá no dirigível em cima da caverna clandestina, tá? Fica com um novo chefe, que é o chave-mestra aí, né, que é uma skin de paz de batalha. Então é só você cair ali, e uma dica, né, você pode cair do lado ali daquele satélite que tem o scanner, tá ligado? Então você pode usar o scanner, que fica mais fácil pra você localizar onde que tem os capangas, porque ali tem capanga, e onde que tá o chefe do local também. Bom, localizando o chefe, tome cuidado, porque esse aí é um pouquinho chato, já que quando ele chega perto de ti, ele causa bastante dano. Minha dica é você ficar usando a sua corrida, né, a sua rajadinha ali disparada, pra ficar o mais longe dele possível, e causar dano de longe, porque de longe ele é fraco, tá? Ele não acerta muito dano, mas de perto, né, como deu pra ver, ele se aproximou de mim, ele causa muito dano com aquela habilidade dele. Mas enfim, eliminando, você consegue então o rifle de assalto térmico do mestre de caça Sabre. E manos, esse rifle térmico é muito bom. Eu tô gostando muito do rifle aqui, térmico, nessa temporada, já que não tem construção, o item é muito mais útil, tá ligado? Porque antigamente ele não era tão utilizado, já que a visão, tipo, é boa, só que quando você dá um tiro, o cara constrói, e já era, tá ligado? Agora, como não dá pra construir essa vantagem de visão, que você tem a vantagem térmica, é muito mais útil, com certeza, tá? Então, é uma arma que eu tô achando muito boa aqui pra você utilizar, né, você pode cair ali, matar o chefe, e dar uma experimentada pra ver se você gosta também. E na questão de estatística, olhem só que interessante, dano 32, cadência de tiro 4, tamanho do pente 15, e tempo de recarga 1,96 segundos, tá? A segunda arma mítica, manos, essa aqui já é antiga, né, já é da temporada passada, você encontra com armando metralha na caverna clandestina, que é bem ali no local também, né, muito pertinho, e ele fica, né, circulando ali a parte de fora, né, como sempre, e é só você eliminar, né, então, aí esse chefe, né, que já é da temporada passada, que você consegue a SMG Ferrão Mítica, tá? Eu não sei se ela foi nerfada, você também consegue, né, abrir o cofre, né, você consegue o cartão do cofre, mas enfim, né, na questão de estatística, como vocês podem ver, então, essa SMG Mítica, ela tá causando 22 de dano, cadência de tiro 12, tamanho do pente 30, e tempo de recarga 2 segundos. Eu não sei se foi modificado, mas enfim, é uma arma mítica muito boa também pra você tá encontrando. E, manos, bem do lado ali também, no oeste do mapa, de novo, vocês podem encontrar aquela máquina de escavação gigante ali do lado, e bem na frente da máquina, como dá pra ver, fica a Doutora Sloane, que é uma chefe, e ela também, né, carrega uma arma mítica. Quando você elimina ela, que é um pouco chato, né, todo mundo sabe, ela se multiplica ali e tudo, ela dropa a ALG Mítica, manos, o rifle de rajada mítico, dando 36, bastante dano, cadência de tiro 3,86, tamanho do pente 26, e tempo de recarga 2,21 segundos. Só que tem um detalhe, essa arma, muita gente tá reclamando, porque ela sim foi modificada, ela tá um pouco pior, né, dá um pouco de... É mais lenta, tá um pouco mais lenta, dá pra ver. Então, né, muita gente que gosta do rifle de rajada, ficou um pouco decepcionada, né, com a ALG, aqui nessa temporada. Variante mítica, né, também tá um pouquinho mais lenta do que antigamente. Mas enfim, manos, essas aí são as três armas míticas, então, a minha preferida, sinceramente, é o novo rifle térmico mítico. Tá muito útil agora, né, que as construções estão desabilitadas. Quando voltar até a construção, eu acho que a arma vai ficar muito mais inútil, né, como antigamente, né, também já tinha o rifle de rajada, quase ninguém usava, ninguém gostava. Porque as construções, né, realmente tiram essa habilidade do item de ter a visão térmica, tá ligado? Que é muito útil quando não tem construção em si. Mas enfim, como deu pra ver, as três armas míticas ficam muito próximas umas das outras, os chefes muito próximos. Tudo no oeste do mapa, basicamente, então é uma ótima área do mapa, né, pra você pousar, porque ali, provavelmente, no começo da partida, vai ter alguém carregando arma mítica. Se você elimina, você já consegue, aí, né, carregar um bom loot durante o resto da partida. E só pra fechar aqui o assunto de arma mítica, né, tem uma galera em dúvida em relação ao fundação, né, que ele carregava o rifle MK7 mítico. Mas olhem só, agora quando você elimina ele, ele não dropa mais essa arma mítica, né, porque o rifle MK7 foi removido, ele dropa um rifle do guarda da variante épica ainda. E, manos, matar o fundação não é nem um pouco fácil, né, já não era antes quando tinha construção e agora, sem construção, é mais difícil ainda. Então, com certeza, não tá valendo a pena você eliminar o fundação, né, pra pegar essa arma épica aí, porque agora não tem mais arma mítica, ele não carrega mais uma pra você conseguir pegar, beleza? E uma parada, manos, que chegou aqui nessa temporada, que eu não comentei muito sobre, é o tanque. Inclusive, já tem muita gente falando que o tanque tá super apelão, o Epic Games tem que nerfar, mas enfim, vamos ver se o Epic vai fazer isso mesmo nas próximas semanas. E você encontra os tanques nos locais do mapa que estão dominados pela ordem imaginada, que são muitos locais, tá ligado? Um deles, por exemplo, a Torres Tortas, vocês podem encontrar um tanque por ali, como dá pra ver, e o tanque tem quatro assentos diferentes. Um deles, que pra mim é o mais divertido, o mais legal e o melhor, é o do motorista, né, que você faz muitas coisas. Você controla o canhão, né, você dirige, o canhão não, o tanque, e você também controla o canhão, né, você pode disparar com o canhão, né, clicando ali com o botão de atirar, e com o botão de mirar, você tem o rastreamento térmico, que é outra habilidade aí do tanque. Além disso, você também pode impulsionar, então o tanque também tem o boost, tá ligado, pra você conseguir andar mais rápido ali usando, só que, claro, ele também utiliza gasolina, ou seja, não tem gasolina infinita, você tem que abastecer ele, né, caso você usa muito ali o boost, né, acabe andando muito com ele, tem que abastecer, beleza? E bom, você também tem a buzina, né, do tanque, que não serve pra muita coisa, mas é interessante, né, porque games coloca sempre buzina nos veículos. O segundo assento, que é bem legal também, controla a arma de cima, tá? Aquela arma também é muito boa, pode ficar, né, no modo duplas, um na arma e um dirigindo o tanque ali, né, usando o canhão, né, muito da hora. E os outros dois assentos, né, são os mais inúteis e os mais amostra também pra você tomar dano, que ficam na parte de trás, que ali não tem nada, tá? Quem fica ali não faz nada, né, pode só atirar basicamente. Então, tem quatro assentos, né, ou seja, no modo esquadrão, todo mundo do seu squad pode caber num tanque só. Mas eu recomendo, né, se você encontrar dois tanques, claro, ficar dois num tanque e dois no outro, assim fica muito melhor, né, com certeza. Mas, enfim, tá aí então o novo veículo lançado aqui na temporada, tanque, também bem interessante. Comenta aí se você curtiu a gameplay, se você achou ele de fato apelão, né, como muita gente tá falando. Enfim, né, quero saber o que vocês acham também aí da novidade. E pra finalizar, mano, só avisando a vocês que finalmente, né, foi resolvido, já faz umas duas horas mais ou menos, os problemas de login e fila de espera, tá? Então, se você, né, tava jogando antes e tava tendo que esperar, né, toda vez que você fechava o jogo, né, tinha que abrir, tinha que ficar esperando uma hora, meia hora. Agora, se for solucionada, você consegue entrar direto, né, uma coisa aí muito boa, né, uma coisa que sempre foi normal, né, mas hoje aí todo mundo ficou esperando, né, desde o lançamento da temporada e isso chateou bastante gente. Eu espero, sinceramente, que a Epic Games se prepare um pouco melhor na questão do servidor da próxima temporada, porque os servidores estão sofrendo bastante, já faz bastante tempo, tá ligado? Desde o início aí da temporada 1, basicamente, né, os servidores estavam com problemas. E agora, né, na temporada 2, foi realmente muito chato o dia de hoje, né, ficou o dia inteiro ali, fila de espera, fila de espera. Agora, né, foi solucionada, mas vamos ver se na próxima temporada ou uma próxima atualização importante isso vai acontecer de novo, né? Eu espero que não, obviamente. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta aí, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você já testou, então, né, todas as armas míticas, qual que você mais tá gostando. Uma delas, né, já tava na temporada passada, SMG, né, com o mesmo chefe, aí o armando metralha. Mas eu, mano, sinceramente gostei muito do novo rifle térmico mítico, tô curtindo bastante, já caiu umas duas, três partidas lá pra pegar ele. Gostei, mano, gostei da arma, eu quero saber o que vocês acharam aí também, né, caso, claro, você testou. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades aqui da temporada 2 do Fortnite, que foi lançada hoje. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau.